Estamos na RCA Utilidade e é claro que é loja da economia, né, Cordoaldo? Exatamente, eletrodoméstico com pequenas avarias, são grandes marcas, Brastemp, Eletrolux, com desconto de 10, 20, 30, 40, até 50%. É lavadora de roupa, é micro-ondas, tem muita coisa. Vem pra cá, vale a pena sim, tá? Vamos lá, vamos também, estofado, você pode andar, 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 que você não vai encontrar estofado desse aí, ó. O conjunto, conjunto de dois, três lugares, assento, retrátil, reclinável, o preço dele, 2,290, 10 parcelas de 229. Também, olha, você tá precisando de CPU de computador pra tua empresa aí, ó, CPU a partir de 399, tá? RCA são dois endereços aqui em Campinas, uma na Avenida Saudade, 565, telefone 32030050, e no Bom Fim, Rua Doutor Rafael Salles, número 300, o telefone 32030051. Não esquece, 51, uma boa ideia, corre pra cá! Vem!